Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Speed Drifters aí no canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um dos melhores carros já lançados classe A. Isso mesmo que você acabou de escutar, eu estaria apresentando para vocês o Revelation, tá? É um carro muito bom, muito bom para tudo. Drift, curva, colisão, mano, velocidade máxima. Ele é muito top mesmo, entendeu? E ele não lançou ainda no Brasil, mas ele estará lançando muito em breve no Brasil aí, entendeu? Logo assim que lançar o primeiro passo de batalha, eu acredito que ele vai vir com a mesma atualização ou uma atualização um pouco posterior, entendeu? Então vale a pena já conferir esse carro e ver que ele é muito bom. Apesar da gameplay, galera, que eu tenha feito para vocês estar bem de baixo nível, né? Eu joguei muito mal com esse carro. O importante é apresentar para vocês esse carro aí, né? Espetacular. E eu gostaria de contar com a colaboração de vocês já para deixar aquele likezão e se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ah, lembrando também, pessoal, me sigam no Instagram lá, entendeu? Eu estou interagindo com todo mundo lá e em breve vai estar rolando vários sorteios para vocês aí. Então é extremamente importante que me sigam lá no Insta lá, que é arroba Leonardo YKZ, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. E aí 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 Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.